Aham, aperta no play Arriba! Para nas flemitas, se amarrou no cowboy Ela quer rolê na minha supera Aham Ela quer rolê na minha supera É que ela liga toda noite Querendo beijar na boca do cowboy Querendo ser o meu esquema Sabe que quem tem o meu é nós Que quando pega nós gestão é que elas gostam do problema Ela quer rolê na minha supera Aham Ela quer rolê na minha supera Aham É a silveirado Aham, aham Querendo os amassos Aham, aham De quatro por quatro Vindo embaçado Elas gostam do jeitão que eu faço Aham, aperta no play Arriba! Para nas flemitas, se amarrou no cowboy Ela quer rolê na minha supera Aham Ela quer rolê na minha supera É que ela liga toda noite Querendo beijar na boca do cowboy Querendo ser o meu esquema Sabe que quem tem o meu é nós Que quando pega nós gestão é que elas gostam do problema Ela quer rolê na minha supera Aham Ela quer rolê na minha supera Aham, aham É a silveirado Aham, aham Querendo os amassos Aham, aham De quatro por quatro Vindo embaçado Elas gostam do jeitão que eu faço Aham, aham Querendo beijar na boca do cowboy Querendo ser o meu esquema Sabe que quem tem o meu é nós Que quando pega nós gestão é que elas gostam do problema Ela quer rolê na minha supera Aham Ela quer rolê na minha supera Aham, aham Querendo os amassos Aham, aham De quatro por quatro Vindo embaçado Elas gostam do jeitão que eu faço